O ciclo do cabelo tem três fases, a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo, onde o cabelo nasce e cresce. Essa fase dura em média cinco anos, então o cabelo cresce por cinco anos seguidos antes de cair. Depois ele tem a fase catágena, que é uma fase de repouso, onde ele para de crescer. É uma fase que dura mais ou menos um mês. E depois, por fim, a fase telógena, que é a fase onde o cabelo cai. Essa fase dura de três a seis meses, ou seja, o cabelo que você percebeu cair hoje da sua cabeça, é um cabelo que já se desligou da sua raiz, mais ou menos entre junho a julho deste ano. Assim como o cabelo que vai cair entre abril a maio do próximo ano, está desligando da sua cabeça agora. Ou seja, mesmo que você já tenha começado o tratamento, você tem muitos folículos adoecidos. Então, por isso que essa queda vai persistir por mais um tempo. Além disso, como a queda do efluvio está ligada a fatores nutricionais, tem que repor os nutrientes que estão em falta. Então, isso leva mais tempo. Então, isso leva mais tempo.